Rede Paraíba anuncia novidades no Globo Esporte PB sobre o comando de Danilo Alves. O Globo Esporte Paraíba estreou nesta segunda-feira, 11 de março, o novo formato com mais tempo de produção e um novo apresentador nas TVs Cabo Branco e Paraíba, filiadas da Globo no Estado. Danilo Alves assume o comando do programa de maior audiência no segmento esportivo do Estado. Ele entra no lugar de Caco Marques, que ficou à frente do GE PB nos últimos 19 anos e agora segue para os novos desafios na Rede Paraíba. Aos 35 anos, Danilo é pernambucano, ele é de Surubim, olha, não sabia, mas com muita história na Paraíba. Formado em jornalismo pela Universidade Estadual da Paraíba em 2007, ingressou na Rede Paraíba em março de 2013 para ser repórter da TV Paraíba em Campina Grande. Chegou em João Pessoa em 2016 para ser repórter da TV Cabo Branco e em 2018 sumiu o calendário JPB, um dos quadros de maior sucesso da TV Paraibana. Um ano depois foi convidado para ser apresentador de programa jornalístico. Chegar ao Globo Esporte é realizar um sonho de criança ainda mais com a responsabilidade de assumir o amigo Caco Marques, que deixa um legado de quase duas décadas à frente do programa. Abre aspas e fecha aspas. O novo GE na Paraíba terá o comando, terá como editor-chefe Mário Aguiar e contará com uma equipe multiplataforma que também atua na web e na rádio, sob a supervisão de Cisco Nobre. Com mais tempo de produção, a notícia local ganhará ainda mais relevância, sem esquecer das principais notícias do esporte nacional e internacional. Caco Marques e os novos projetos na Rede Paraíba Após os nove anos à frente do Globo Esporte Paraíba, Caco Marques deixa a apresentação para assumir novos desafios na Rede Paraíba. Ele vai se dedicar à carreira de narrador e continuará ancorando o programa CBN Esporte, CBN Esporte Clube, que vai ao ar de segunda ou sexta-feira na rádio CBN de João Pessoa. Caco não sairá totalmente da televisão. Diariamente ele chefiará a produção de reportagem do esporte na Rede Paraíba e vai aparecer na telinha em projetos e séries que estão programadas para o novo Globo Esporte. Então está aí as informações do próprio GE Paraíba. Sucesso aí para o Caco Marques, que está em outros projetos lá na Rede Paraíba, e também para o Danilo Alves. Parabéns para vocês, tá certo? Quero saber por um de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, eu vou falar mais online para você ler e ver, tá certo?